E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash of Clans O vídeo de hoje galera, vai ser layout de CV8 galera, layout de guerra e layout de push Porra tubarão, mas layout de push, o CV tá encostado ali pra fora Galera, é o seguinte, no push pra CV8 é muito difícil de você segurar CV9 que tá lá em cima, entendeu? Então, esse layout aqui é pra você não levar PT, entendeu? Não tomar 3 estrela Porque se você estiver na Liga Campeão, na Titan, que tem muito CV8 na Titan Galera vem e vem violento, vem com força, entendeu? Vem um CV mais acima do seu, aí é complicado Então a gente tem que proteger o máximo o PT, entendeu? Não tomar 3 estrela Então esse layout é esse daí Um inscrito meu me passou esse layout aqui, falou que bom, esse layout tá na guerra dele lá E recebe vários ataques e ninguém consegue dar PT CV8, tá galera? Não consegue dar PT nesse layout Entendeu? Então eu resolvi trazer pra vocês, infelizmente eu não tenho o replay da defesa dele lá Porque eu demorei a ir lá gravar e aí não tem mais Então vou deixar vocês, ou vocês pegam aí como tá na tela aí Ou acompanha a montagem de como faz muro por muro, edificação por edificação Então tamo junto, espero que vocês tenham gostado Um abração Fui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.